Em agosto mostramos que o Comitê de Política Monetária do Banco Central começou a reduzir a taxa básica de juros. O primeiro corte foi de 0,5 percentual, de 13,75 baixou para 13,25%. À época, o sistema financeiro viu como positiva a medida adotada pelo Copom. Por que a inflação tem que ser baixa? Porque é o imposto mais perverso que existe. É um hobby em ru das avessas, tira dinheiro de quem não tem, o pobre coitado lá do assalariado que ganha um, dois salários mínimos e gasta todo o dinheiro comprando os produtos e inflação significa aumento de preço dos produtos. Portanto, essas pessoas perdem poder aquisitivo e aquelas pessoas que ganham muito conseguem aplicar parte da renda e recebem juros reais elevados. No início de agosto, Mariópolis transformou a festa da uva e da ovelha enfarinhada como patrimônios culturais do município. A solenidade de assinatura dos decretos, lei e do livro tombo contou com a presença de agricultores, lideranças comunitárias, empresariais e políticas no pavilhão da Igreja Matriz São Francisco de Sales. O momento foi marcado pela recuperação de uma história de décadas que trouxe o desenvolvimento socioeconômico de Mariópolis. O trabalho de resgate histórico foi realizado por uma comissão formada por estudiosos e lideranças locais. São duas festas que hoje se tornaram patrimônio cultural imaterial. São bens intangíveis. Então, são bens que não podem ser tocados, mas que eles podem ser salvaguardados de uma forma que futuras gerações conheçam e continuem, né? E que se perpetue por muito tempo. O mês também marcou o início de visitas de uma comitiva do Estado a APACs instaladas no Paraná. O grupo de servidores da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná conheceu o trabalho realizado nas APACs para definir a manutenção da parceria do governo do Estado com a entidade. Os encontros contaram com a presença do coronel Carlos Eduardo Cidreira, diretor de gestão de segurança e do Ministério Público do Paraná. A ideia é fazer um diagnóstico de todas as APACs, já que é uma ferramenta que tem sido utilizada para a ressocialização das pessoas. E a ideia é que desse diagnóstico a gente possa aperfeiçoar, né? Ou talvez melhorar um pouco mais o funcionamento delas aqui no Estado. O Programa de Defesa e Proteção do Consumidor de Francisco Beltrão realizou uma ação de fiscalização em estabelecimentos comerciais na região central. O objetivo foi identificar e pedir a regularização em estabelecimentos que estavam em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor e que não colocam preços nas vitrines. A ação foi realizada pelo PROCON de Francisco Beltrão na Travessa Freideudato, ao lado da Praça Central. Os fiscais percorreram todos os estabelecimentos e fizeram vistorias nas vitrines para identificar produtos e preços. Cinco dias úteis acho que é um tempo razoável para as empresas se adequarem. Após isso, se a empresa relutar ainda e assim comprovar e mostrar que não está querendo cumprir a lei, aí o PROCON vai agir de outra forma, multando essas empresas. Mas esperamos que não chegue nessa situação e achamos que não vai chegar. Nosso empresário é muito consciente e ele vai sim fazer a adaptação sem precisar essa medida mais enérgica. Jovens atletas da Ginástica Artística de Pato Branco se prepararam para competir no Festival de Estreiantes e Circuito de Ginástica em Curitiba, com idades entre 5 e 13 anos. Um total de 14 meninos se prepararam para participar do evento. Esse festival que as crianças vão participar é para apresentar eles ao mundo da ginástica, onde eles vão estar mostrando os movimentos básicos que eles estão treinando para os próximos campeonatos que vêm, a partir do ano que vem para eles. A Giovanna e o Leoclede são proprietários de uma pequena área rural na linha Tesouro em Shopinzinho. Os produtores de queijos colecionam prêmios. A conhecida queijaria Irmão Queijeiro tem conquistado clientes em várias regiões, recebendo notas altas dos mais conceituados avaliadores nos concursos de queijos, tanto nacional quanto internacional. Ano passado a gente teve o concurso mundial, que aconteceu em São Paulo, e a gente foi agraciado com a medalha de prata no nosso queijo, onde teve 12 países concorrendo, 1.300 queijos na competição, e a gente foi escolhido com o nosso queijo manteigado, no concurso, com medalha de prata nele. Daí, esse ano, também teve o concurso Queijos Brasil, que aconteceu em Blumenau, Santa Catarina. A gente mandou oito queijos dos nossos para o concurso, para receber o feedback, para ver a qualidade, o que nós precisava melhorar nossos queijos, e acabou vindo, além do feedback, boas notícias, que são seis medalhas. Foi três medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze. No mês de incentivo ao aleitamento materno, agosto dourado, a Secretaria Municipal de Saúde realizou várias ações nas unidades básicas de saúde, encontros em que enfermeiras, dentistas e nutricionistas repassaram orientações importantes para que as mães enfrentem os desafios da amamentação e ofereçam o melhor alimento para os bebês. Um concurso fotográfico também foi realizado e as mamães que tiveram as fotos mais curtidas receberam a premiação. A Franciele Izago foi uma das participantes. Todos eles foram amamentados e foi uma experiência ótima. Não tenho queixo nenhuma, porque foram todas super, assim, aquele contato, aquele pertinho, assim, que você segura o bebê, não tem explicação. É uma maravilha.